6 horas, igreja, o dia do poder de Deus, 7 horas, caminhos da reportagem, 8 horas, ah não, música dele é, leque, 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 8 horas, sítio, capa, amarela, 8 e 15, turma da Mônica, 8 e quarenta, é, Angelina, bailarina, 9 horas, Barney e seus amigos, 9, e 9, 10 horas, um menino muito maluquinho, 10 e meia, hora da criança, nova metragem, meio dia, mama, mirabele, meio dia, meia, claro, TV, 1 hora, horário de eleitoral gratuito, meia, Louie, 2 horas, dango balango, 2 e meia, cozinha, 2 e meia, sessão de sábado, com os free stories e viva campeão, acabou, gente, viva de campeão, desculpa, 5 horas, melhor do Brasil, 8 horas, revista do cinema brasileiro, 8 horas, meia hora, eleitoral gratuito, 9 horas, repórter brasileiro, 9 horas, esqueci, continuação de melhor do Brasil, 10 horas, supernânio, 11 horas, 12 horas, é, legendários, 1 hora, a prova de tudo, 2 horas, aleatório para o povo, 12 e 26, são para maiores de 18 anos, a vingança de Emanuele, 4 horas, samba, na gorboa, 5 horas, igreja, 5 horas, infomercial, e em seguida, igreja mundial do poder de Deus, acabou, gente, tchau. 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 Tchau.